Olá pessoal, boa tarde. Então eu queria primeiro, antes de comentar algumas coisinhas aqui para a gente começar o nosso debate, queria agradecer ao Kim, ao Arthur, aqui da Boitempo, pelo convite para escrever a orelha do livro, então fiquei muito feliz de ser lembrado porque o Harvey é uma das minhas referências, como eu escrevi na orelha, você pode suscitar muitos debates a partir da interpretação da obra marxiana que o Harvey faz, mas você não pode negar a fundamental contribuição dele para o debate, então é incontornável, acho que todo mundo que quer entender a economia política a partir do viés marxista no século 21, tem que de alguma maneira passar pelo Harvey, então isso é muito importante, então fiquei muito feliz de poder também estar fazendo esse debate, colaborar, ajudar a divulgar o texto, porque o texto é muito bacana, eu estava aqui muito empolgado de poder trocar uma ideia com a professora Leda, que é uma das minhas referências aqui, quando a gente vai falar em economia política, contabilidade social, enfim, seria um grande prazer, mas é uma pena que ela não pôde estar aqui com a gente, a gente vai tentar fazer um debate aqui significativo também, porque veja, esse texto, como o próprio Arthur falou ali no início, porque ele faz um apanhado, a gente vai lendo o texto, o texto, enfim, para quem já leu o Harvey sabe que tem uma prosa muito acessível, ele vai construindo algumas coisas que não são propriamente novidades, mas vai situando o autor sob a discussão da economia política voltada para o século 21. Aliás, esse é um dos pontos centrais da obra do Harvey, ele faz algo que é muito espinhoso, jovem, o capitalismo bem formado, não era mais aquele capitalismo nascente que a gente via, por exemplo, na obra do Adam Smith, onde ainda se imaginava que os problemas da sociedade do capital seriam produto do parto dessa nova sociedade, e que depois as coisas tenderiam a ficar melhor para todo mundo, mesmo que não fosse mais esse momento inicial, quando Marx estava escrevendo, mesmo sendo já um capitalismo maduro, ele era um, digamos assim, um adulto jovem, e hoje, no século 21, há um debate muito grande sobre a validade do que Marx e Engels escreveram a respeito da crítica da economia política, em função das mudanças que a gente tem na dinâmica do capital, e para nós, marxistas, parece bastante evidente que as estruturas do capitalismo seguem as mesmas, o que a gente tem agora é um aprofundamento das dinâmicas do capital que já estavam lá identificadas por Marx, entretanto, e daí a importância da obra do David Harvey, você ler Marx e conseguir trazer essas questões que ele identifica lá como estruturantes do capital para as dinâmicas do capitalismo no século 21 não é algo trivial, os marxistas divergem muito a esse respeito, de como continuar lendo o capitalismo no século 21 a partir da ferramentaria desenvolvida ao longo da obra de Marx e Engels. E o propagandista, um propagandista muito influente, talvez um dos mais influentes, mais conhecidos hoje no mundo todo, até em função do que o Arthur falou ali da LT, aprendido desde muito cedo a importância da dinâmica da comunicação, das redes, desses novos formatos, então ele se transforma num grande propagandista e, ao mesmo tempo, um propagandista muito dedicado a construir uma interpretação contemporânea da obra marxiana. Então, em todos os textos dele, claro, eu não sou nenhum especialista, tive a oportunidade de ler alguns textos do Harvey, mas em todos que eu tive a oportunidade de ler, a gente vê essa preocupação do Harvey com o rigor da teoria marxiana, a sua aplicação para o século 21, para essa nova sociedade, por exemplo, de moeda de puro crédito, que é sempre um debate espinhoso para nós marxistas, porque Marx estava apresentando a sua interpretação da economia política num mundo de moeda metálica, e hoje nós temos um mundo de moeda de puro crédito. Então, essa discussão é sempre uma discussão espinhosa para os marxistas que o David Harvey se apropria muito bem. E, por mais que você possa criticar determinada interpretação ou não do que ele está fazendo, é inegável a importância dele para esse debate. No que diz respeito especificamente ao texto que está sendo lançado agora em português pela Boitempo, o Crônicas Anticapitalistas, lembrando aqui o que o Arthur falou, é um texto construído a partir da experiência dele de podcast, a gente tem, além dessa construção, que para quem não está acostumado com a obra do Harvey, é fundamental porque ele situa o leitor ao longo de toda a primeira parte do texto com questões que, talvez para alguém que já está acostumado, esses assuntos podem parecer redundantes, mas para o leitor é muito importante, porque situa onde está o debate. E já nessa primeira parte me chamou muito a atenção algo que eu venho batendo bastante aqui, porque eu acho que é uma crítica muito poderosa. O Harvey, baseado em Marx, ele enfatiza com dados, com estudos, com demonstrações de que isso acontece de diferentes formas, em diferentes países do mundo, que tem diferentes níveis de desenvolvimento socioeconômico. Do que eu estou falando que ele está querendo demonstrar desde o início? Da necessidade de expansão permanente do capital. Então o Harvey dá uma ênfase muito grande para essa necessidade que é um limite do capital, que já estava exposto lá em Marx, e que vai passar por todas as literaturas que a gente tem, dos instrumentalizadores da teoria marxiana, que vão acabar difundindo o marxismo, que é aquela ideia de que o capital precisa se reproduzir, de que o capital é uma força em movimento, que a dinâmica é parte determinante do que vem a ser o capital, e que nesta dinâmica há uma necessidade do capital avançar por diferentes áreas do globo, por diferentes áreas da vida, porque a taxa de crescimento que os países precisam atingir, e isso, embora seja uma má comparação, mas eu acho que didaticamente serve, por exemplo, quando a gente fala em PIB, todos os países buscam o crescimento do produto, e isso é uma maneira, ainda que não fidedigna, da gente aferir o crescimento do capital. E ao longo de toda a construção que o Harvey faz nesta primeira parte do texto, ele vai demonstrando as barreiras que o capital vai encontrando, e como que o capital vai derrubando barreira após barreira, para conseguir sustentar um ritmo de crescimento compatível com a sua estabilidade precária. Então, o Harvey não só demonstra a necessidade de crescimento permanente e perpétuo do capital, como demonstra a incompatibilidade disso com a estabilidade política, com a sustentabilidade ambiental. Então, ele demonstra que o capitalismo, como Marx bem nos explicou, é um sistema de crises, e, assim como Marx explicou, essas crises tendencialmente tendem a ser mais próximas umas das outras e mais potentes. E que a raiz dessa crise é sempre o problema da realização do capital. Ou seja, é sempre a necessidade do capital conseguir a taxa de expansão sustentável. E aí, ele, como geógrafo, começa a demonstrar as diferenças regionais estabelecidas pela própria lógica do capital. E aí eu quero acrescentar algo aqui, que não está propriamente no texto do Harvey, mas que eu acho que dialoga muito com algo que eu tenho subscrito há bastante tempo, que é a dialética da dependência. Essa relação centro-periferia que se estabelece na geografia do capital. Então, como que os diferentes níveis de desenvolvimento das forças capitalistas, ou seja, do próprio capitalismo, compõem uma unidade geral, global, de um capitalismo desenvolvido? O que eu quero dizer com isso? Não é porque existem países ricos e países pobres que, na geografia do capital, nós temos países com mais capitalismo ou menos capitalismo. Essas diferenças de desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo são características próprias do capitalismo. E isso, então, na minha interpretação, segundo o que está no Crônicas Anticapitalistas, reforça a tese centro-periferia da teoria marxista da dependência. Um outro ponto muito importante do texto, para não ficar muito longo aqui nessa minha primeira intervenção, até para a gente ter mais tempo para debate, é um ponto específico onde ele vai abordar, com um pouco mais de atenção, o caso chinês. O caso chinês é sempre objeto de muita controvérsia entre os marxistas. O próprio Harvey, na minha interpretação, parece, nesse texto, revisitar alguns pontos do que ele mesmo já havia escrito a respeito da China. Porque, primeiro, ele conclui, e é algo que eu também subscrevo, que a China tem, sim, relações capitalistas de produção. E que essas relações capitalistas de produção e a forma como a China vem operando tais relações capitalistas de produção vem sendo determinante, nas últimas décadas, para a expansão do capital global. O que ele conclui? Ora, o capital atualmente depende das dinâmicas existentes na China para conseguir a sua estabilidade na crise, a sua estabilidade precária. Entretanto, isso não significa necessariamente dizer, e isso parece flagrante no texto Crônicas Anticapitalistas, quando ele vai abordar a China, Entretanto, isso não significa necessariamente dizer que aquela experiência que se tem na China é uma experiência que não pode mais ser uma experiência que possa colaborar como um elemento disruptivo de superação do capitalismo. Então, nesse sentido, o que me parece ali, naquela parte específica do texto, é que o Harvey pode ser utilizado para estabelecer um diálogo com um autor nosso aqui, que também é um autor que já publicou aqui com a casa, que é o Elias Jabur, quando o Elias aborda a China dizendo que pode se tratar, e é a tese que ele defende, de uma nova forma social. O Harvey não diz isso, são coisas que eu estou aqui trazendo para o debate para que a gente possa apimentar mais esse debate. Mas o que o Harvey está dizendo é o seguinte, olha, na China, relações capitalistas de produção, entretanto, as relações políticas, elas não são similares às relações políticas do mundo capitalista. Isso vocês vão encontrar no texto. E ele traz uma série de elementos para reforçar isso que ele está dizendo, que a estrutura política do planejamento central do desenvolvimento das forças produtivas na China não são compatíveis com a lógica do consenso de Washington, ao contrário, são altamente disruptivas. Por isso, por exemplo, que nós estamos vendo gradativamente a escalada do conflito econômico-político entre China e o bloco liderado pelos Estados Unidos. Como, por exemplo, a gente viu agora o Joe Biden acabar de anunciar um imposto de 100% sobre os veículos elétricos chineses. O que o Harvey está colocando ali para a gente? A política na China tem características próprias, tais características só podem existir em função do processo revolucionário que nós tivemos lá no século XX, e que essas características fazem com que o Estado chinês possa, em alguma medida, operar tais relações capitalistas de produção de modo a ameaçar a forma política com que o capital vem se desenvolvendo há tanto tempo no Ocidente. Em outras palavras, o Harvey nos apresenta o modelo de capitalismo neoliberal como um modelo incapaz de ter competitividade frente à economia real conduzida pelo Partido Comunista Chinês e seu planejamento. De modo que ele demonstra que o crescimento da economia no Ocidente, que é necessário para atender a demanda de expansão exponencial e infinita do capital, vem se concentrando nos mercados de ações com alavancagens, com formação de bolhas financeiras, enfim, absolutamente diferente do que se vê na China, que segundo o que o Harvey apresenta no texto para a gente, é uma economia muito mais voltada à produção de valores, ainda que isso seja um objeto estranho dentro da própria lógica capitalista global. Por quê? Porque além de estabelecer uma posição contra-hegemônica em relação ao capitalismo central, porque a gente tem que lembrar que a China, embora seja um país que cresce muito, que possa, inclusive, ultrapassar em termos de produtos dos Estados Unidos, a China ainda não é um país rico. A China não é um país rico. Então, ela tem uma inserção nesse grande capital global ainda como um capital de segunda grandeza. Porém, hoje, isso está em vias de ser violentamente transformado. Então, esse texto me pareceu muito bom, porque, além de ele dar um panorama histórico, geopolítico, com ênfase na divisão internacional do trabalho e a divisão política internacional, também com base na geografia, ele também aponta algumas questões não respondidas, ou não respondidas completamente, a respeito desse novo ser, que é o ser China, nessa dinâmica do embate no capitalismo do século XXI. Então, eu classifico o texto como um texto fundamental. Mesmo que seja para você estabelecer uma crítica, é interessante conhecer a perspectiva e o debate que o Haiv está produzindo nesse texto. E também me parece interessante ele começar a também entender que a China pode estar construindo uma nova forma social, algo que a gente precisa ter um pouco mais de atenção, até porque isso pode ainda estar em disputa. Além também de dar caminhos que a gente possa utilizar para sustentar, a partir de um outro arcabouço teórico, a divisão do mundo entre centro e periferia e a dinâmica da dialética da dependência. Então, eu espero que a gente possa aproveitar o texto, vocês leiam o texto, eu gostei muito do texto, sobretudo a parte mais do final, no início parece ser um pouco redundante para quem já está bastante apropriado desses debates, mas como eu disse, é fundamental. Mas, sobretudo, a parte final ali ele traz provocações que eu acho que para todo marxista é fundamental. Mesmo para aquele que é crítico do Harvey, eu acho que também é fundamental. Então, eu espero que vocês leiam, espero que vocês gostem e que a gente possa fazer um bom debate. Tchau. 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 Se inscreva no canal